a gente já falou e agora a gente vai entender em que psiquismo a gente tá, também eles tinham uma perguntinha que eu queria falar, não sei, alguma das meninas tá, eu que que é, não sei quem é alguém queria perguntar alguma coisa a gente aí? é que agora a gente abriu a live é melhor a gente, eu vou entrar só com o perfeito aqui pra não expor vocês, né? tá, curso super forte né, das emoções então a gente fala de muitas coisas íntimas sim vamos lá então a gente entendeu que determinadas frequências se afinizam com determinadas áreas do cérebro, né? e com determinadas áreas com determinados órgãos também a gente falou muito da energia, a ação do abuso, né? da experiência do abuso e abuso não é só abuso sexual então a gente tá falando todos os níveis de abuso ou seja, pessoas extremamente controladoras manipuladoras mandonas agressivas violentas bravas que acabam utilizando essa energia pra conseguir ter a ordem e o equilíbrio das coisas então a gente vê que a gente se sente violado tanto na questão do tempo pra realização das coisas que cada um tem o seu como na questão da forma de realizar as coisas que cada um precisa encontrar o seu caminho o seu caminho harmônico, né? o seu caminho de paz então quando a gente se sente pressionado acelerado né? violado violentado a gente vai guardando uma raiva que é uma raiva que fica contida então raiva contida então cada vez que alguém me cobra a cobrança pode ser mínima eu me sinto invadido violado agredido cobrado e eu tenho uma explosão que é uma tentativa da liberação das emoções e das memórias que ficaram registradas nos órgãos e essas explosões se dão a partir do órgão fígado né? que está muito relacionado com todas essas questões inclusive de abuso sexual também fígado a gente falou que está relacionado com os olhos sempre e quando a gente percebe que está com desequilíbrio na vista é porque a gente também está com desequilíbrio no fígado que está relacionado com essas memórias ok sistema nervoso também é acionado sempre né? e a gente falou do padrão da culpa e da vergonha então que vibração é essa culpa? como ela vibra? o que a gente sente? quando você se sente culpado o que acontece com a sua energia a gente sente uma queda e o que mais? se você ficar quente você ficar frio como que é? quente quando você está na culpa a gente tem o que no corpo? um encolhimento? sim eu sinto literalmente o peso no conserto um abaixamento isso isso gera o que no corpo? aonde a gente reflete a culpa no corpo aonde? em que órgãos? músculo nervos tendões articulações a gente vai ter encolhimento né? então como é que a gente percebe a culpa no corpo quando eu me sinto culpada o que que eu sinto no corpo aonde pega vamos lá gente vamos lembrar fechem os olhos e sintam a sensação da culpa você percebe que dá um peso no ombro que a gente começa a já diminuir como que é isso? energeticamente eu estou tendo uma retração e para onde vai essa dor todos os processos de retração e não expansão para onde vai porque também se a gente pensar coração é um músculo então a gente está falando de todos todos esses movimentos que também são encolhidos a gente falou que pega os músculos então vai pegar o coração também não é isso? vai dar um enfraquecimento e esse enfraquecimento a gente não falou do que o sangue faz o que o sangue faz para todos os órgãos e como é que vai acontecer então quando a gente está com culpa o que acaba acontecendo? vai ter menos sangue circulando vai ter menos sangue circulando a gente vai ficar frio a gente fica mais frio fica aí o ativo o que mais? retraído diminuído a gente consegue se movimentar na culpa? não o que que acontece? a gente tem uma uma paralisação das nossas ações sim ou não? sim você consegue estar fazendo várias coisas por você e ativo na vida? não o que que você vai fazer? inércia vai pra inércia né? isso está movimento está relacionado com o que no corpo? com os olhos está relacionado também com os olhos por isso que eu trouxe a questão do sangue dos fluidos mas que órgãos? que sistema? cardíaco? não a gente está falando de músculos sistema músculo esquelético né? então vou ter dores dores articulares vou ter fibromialgia dores que caminham vou ter dores que me paralisam vou ter tudo enrijecido nessa parte muscular músculo pendão ossos tá certo? deu pra entender? então a gente sempre vai ter uma vibração da emoção que vai estar relacionada com algum órgão do corpo né? então a gente falou que no caso de abuso a gente vai ter a necessidade de ficar limpando sempre mania de limpeza e organização que é também uma tentativa de pôr limite né? de não ser invadido no seu espaço e a gente vai ter descargas de raiva que eram essas raivas contidas que isso se dá a partir desse órgão fígado que está relacionado também com o nosso manipura chakra que está relacionado com o que? o nosso poder pessoal então quando eu estou poderoso eu estou com todos os órgãos que são alimentados em manipura bem ativos não é isso? então o fígado é um órgão bem importante no processo de realizar mas a energia raiva é uma energia que limita todos os tipos de invasão então qualquer tipo de invasão bagunçou o meu lugar desequilibrou o meu lugar tirou a minha ordem invadiu sujou algo que eu deixei limpo vai ter uma manifestação então a gente começa a ficar muito metódico e a gente vai tendo liberações dessa raiva então a culpa é o contrário o que a culpa faz? ela não tem uma ação ativa de descarga de crises nervosas de gritos de briga como é o caso do abuso que é a raiva contida o que a culpa faz? ela retrai então a raiva é expansiva e mesmo quando ela está contida ela gera situações de expansão a culpa é o que? é retração vocês percebem a energia que ela está fazendo? então a culpa ela te rouba o movimento ela te tira o movimento a raiva ela vem é muito da energia porque ela é movida por esse fogo também por isso que o órgão fígado por isso que os olhos são acometidos morada de pita são os olhos então é fogo então como que a gente vai percebendo essas emoções? a gente precisa se perguntar o que que é isso que eu digo que é muito ruim então é sair da limitação de é muito ruim ou é muito bom e começar a entender o que que essa emoção está fazendo em mim e da culpa eu vou cair aonde? na vergonha e o que que é a vergonha? vibra em quantos hertz? gente 20 hertz o que que é a vergonha? vamos pensar quando eu estou com vergonha o que que eu penso? eu quero sumir lembra que eu expliquei ontem então a vergonha é o que? eu não quero ser visto é isso? pra onde você quer ir quando você está na vergonha? pro buraco pro buraco pro nada você quer sumir o que que é a vergonha? é a negação da vida do potencial máximo é isso? sim então o que que ele vibra? a vergonha vibra o que? ai 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 a negação da vida vibra o que? o somamento vibra o que? morte então eu escolho naquele momento desaparecer não existir mas não é o não existir é o não existir mesmo é a anulação então a vergonha é a energia da anulação total eu anulo todo o meu potencial nessa vibração tá certo? sim e quem é que tem muita vergonha? muita vergonha culpa geralmente conecta com a vergonha também você também? não você pode estar um pouco na energia sim mas antes a gente vai concluir o que que significa eu só tenho uma pergunta é a cartilagem é a mesma coisa que nervo que ainda não é a situação? ela entra toda essa estrutura da culpa então você vai começar a entender aonde que você tá gravando no seu corpo né? que vibração você tá oi? a vergonha a vergonha entra em anulação não é que eu não sou suficiente eu me anulo mesmo total então ela tá num processo processo de você não potencializar nada o momento que você entra na vergonha é uma coisa que putz você nega tudo o seu a sua experiência você nega tudo não é? então ela é negação total insuficiência eu vou até um ponto mas não consigo chegar no resultado eu não consigo atingir da minha meta foi insuficiente não foi tudo que eu deveria né? a vergonha é a anulação é o nada e por que que a gente vibra a vergonha? o que mais coloca a gente na energia da vergonha? não é culpa a culpa ela vem depois da ação que põe a gente exposição a mentira não tem nada que faça você se sentir mais envergonhado do que mentir porque mesmo que ninguém descubra essa energia da mentira ela te joga lá embaixo no processo da vibração você se sente um nada o Neymi mas aí pessoal como que eu me relaciono então eu sinto vergonha da minha família nessa situação de eu ter tido filho não ter casado e tal também tenho como que eu me mentira nisso então vamos lá vamos pensar o que que pra você é o verdadeiro o que que deveria ser vivido de verdade a vida tradicional é mas que era cheio de mentira também meus pais foram casados por 30 poucos anos e só brigavam o tempo inteiro mas você validou como verdade senão você não ia ter vergonha no seu caso pra você ter um filho com alguém que você não casou você não valida como uma experiência verdadeira né você valida como uma mentira energeticamente eu não tive um casamento um pai presente fiz o passo a passo da maternidade então assim a gente tem que entender que não é é a vibração que é diferente da situação em si aonde vibra então vocês estão entendendo que quando eu minto eu vou cair na vergonha alguém consegue mentir e não ter vergonha de ter mentido e por que que quando eu minto eu não quero que a pessoa saiba nunca na vida nunca você corta os pulsos mas você não é capaz de assumir a coisa mais difícil que tem é você assumir uma mentira oi? eu acho mas é difícil mas assim eu também penso que tem outras situações que elas vêm não da mentira em si mas que geram a vergonha mas pensando por esse lado pode ser que tu não tenha se mentindo mas pode ser vamos deixa eu pensar uma enfim vamos vamos dizer uma situação por exemplo você está casada com uma pessoa e você está mantendo uma aparência de um relacionamento mas no fundo você sabe que aquilo não é verdade né então quando essa pessoa ela começa a ter manifestações de mostrar de revelar o que você está vivendo você vai sentir o que? vergonha vergonha né geralmente tipo nossa você não vai fazer isso meu Deus do céu né quando eu estou junto com a minha mãe minha mãe é louca mas eu fingo para as minhas amigas que minha mãe é normal eu estou na mentira e quando é que eu vou sentir vergonha quando ela mostra algo que eu estou escondendo eu sempre sinto vergonha quando eu estou escondendo alguma coisa quando eu não estou revelando ou seja eu não estou na verdade porque eu tenho vergonha do que? de coisas que eu não revelo sim ou não? sim sim então o que é a vibração do não revelado? você pode dizer oculto mas que vibra a mentira você está tentando sustentar algo que não é aquilo que realmente você está vivendo né vamos entender porque você vai vocês vão trazendo coisas e na verdade um casamento não é transar com um homem e ter um filho então aonde está aí a história? a mentira que eu conto que eu não quero o que calma eu tenho uma pessoa mais velha que é adotiva e ela tem 40 anos e foi um tabu assim minha família escondeu por 39 anos então qual é a vibração forte na família? de mentira de vergonha por isso você está manifestando a vergonha é isso que a gente está falando para onde vai a vibração da emoção está acontecendo uma coisa que eu acho que eu sou do que é dela então a gente vai entendendo essas vibrações mas vai se controlando mas por que que é importante entender a vibração da emoção porque eu vou entender qual é a ação correta que vai requalificar essa emoção então se é vergonha o meu padrão a tendência é a mentira qual é a ação correta? exercitar a verdade em tudo então aí eu vou conseguir ter o equilíbrio dessa emoção por isso que ontem a gente foi falando do que que seria a ação correta o que que é campo de equanimidade e aonde eu vou entrar com a ação correta né pra que eu possa requalificar essas emoções reorganizar essas informações que estão sendo sinalizadas como distorcidas por que? porque eu tô tendo ações mentirosas que tão me levando a vergonha que me fazem muito mal e na medida que eu vou repetindo isso essas emoções ficam mais fortes pra que? pra que eu olhe pra elas e passe a ter o que? ações corretas sustente ações corretas é pra isso que existem as emoções pra gente sentir e mudar as nossas ações e aí quando você fala em apego apego não é uma emoção antes do apego tem uma emoção medo medo o que que vem antes do apego o que te faz ficar apegada medo medo do que? de perder o que tem então qual é a emoção? não sei é o medo então é isso que a gente precisa olhar aonde a gente tá vibrando você entendeu o céu? e o que que a gente falou que é medo então já que todo mundo quer saber o que que é medo eu aposto se fizer uma enquete a galera da live vai falar medo medo fala de medo não fala de medo o que que é medo? eu tô com medo de saber mas por favor fala de medo o que que é medo? o que que acontece com o medo? o medo esquenta ou esfria? alguém fica quente quando tá com medo? não o que que acontece? o que que acontece? o gelo tá com medo a gente tem um gelo esse gelo tá relacionado ao que? a morte a morte vida é sempre calor então olha só o que acontece com o meu corpo ele muda a temperatura ele cai a temperatura no medo eu consigo ter ação? o que que acontece? o que mais acontece? o que mais acontece no medo? o que que a menina tem? o seu coração acelera? 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 acelera ou não? não se você tiver muito medo o coração bate baixo ou alto? forte? forte? e aí do nada a energia chega quem tá com síndrome do pânico faz o que? eu vou ter um ataque cardíaco na verdade o medo tá sendo liberado e a pessoa acha que vai morrer da liberação do medo você vê como o medo é forte então o medo vibra o que? o que que a gente sente mais quando sente medo? desespero desespero não sei o que é desespero desespero não seria uma outra palavra pra medo? é moleza no corpo ou é? enfraquecimento exatamente a gente enfraquece a nossa estrutura a gente brocha não medo alguém consegue ficar sem brochar? não né? o que que vai acontecer? você vai brochar na hora ou não? fica com medo de dar conta e não dá conta mesmo aí é uma energia contrária você vai deixar o medo aí foi medo pra dar conta e que a coisa não vai rolar então o que que acontece no medo? eu tenho desfalecimento o que que acontece? eu tenho uma frouxidão eu tenho uma perda de temperatura minha temperatura cai eu enfraqueço eu fico fraca você tem força no medo? e a adrenalina? na adrenalina é diferente a adrenalina é uma reação ao medo ela é tão o corpo libera a adrenalina pra você conseguir ter ação porque o medo ele te derruba de um jeito que você precisa ter ação então a adrenalina aí te dá força calor vai fazer uma série de coisas mas isso é um efeito pós medo primeiro o perigo tudo isso vai acontecer inclusive os animais na natureza vão tremer e aí o que que isso tudo representa energeticamente? vamos lá vocês precisam entender a racionalidade gente aprender a pensar as coisas vocês nunca vão decorar tudo que existe de informação a gente precisa usar o raciocínio entender quando a gente entende já acabou você não precisa saber muito mais coisas mas aonde vibra? coração coração o que que a gente falou? que no medo o que que vai acontecer? vai baixar a nossa pressão qual é o regulador da pressão no corpo? o sangue não a gente tem o rim que regula a pressão junto com o coração então os dois órgãos que estão relacionados ao medo vai ser rim e coração então por que que eu vou suar? porque esse é um processo renal tá certo? então aonde o medo vai pegar rim e coração tá fazendo o sentido né? porque quando a gente tá começando de muito bem a gente até faz xixi na sala xixi exatamente ninguém faz cocô né? o que que você vai fazer? vai se mijar de medo suar oi? suar suar por que? porque desregula o rim qual vai ser a liberação de defesa que a gente vai ter? de que glândula? da suprarenal que vai produzir o que? adrenalina cortisol né? e aí quem? o glândula? entra o mesmo processo deu pra entender? se o corpo vai dizer? então se eu tô tendo infecções urinárias de repetição antes de me separar eu tava com medo de me separar vai ter porque na verdade a energia vai tá muito forte ali vai ficar acoplada nesse órgão então pra esse grupo a gente falou de todos os padrões do grupo certo? conseguiram entender? a raiva inicia a frequência lá é tudo é uma frequência é uma emoção que tem uma frequência o amor é o sentimento o resto é a emoção o amor é o único sentimento e a desqualificação desse sentimento vira emoção tá quando a gente tem a perda da vibração a gente vai caindo naquilo que a gente chama de emoção tá então a emoção ela tá sinalizando então se eu tenho muito medo qual é a ação correta? pode é fácil correto medo da noite medo da noite o que que a gente falou de ação correta quando a gente tem a raiva contida dos processos abusivos a gente precisa ter a catarse né que são os processos de liberação dessa raiva deixar isso se concluir não ficar parando o processo mas nunca em cima de alguém então de repente eu tô lá socando e tô pensando nas coisas que aconteceram que me geram raiva e liberando isso dos órgãos e as memórias que estão somatizadas no corpo eu posso fazer também o medo o medo então seria enfrentar qual ação seria interessante pro medo se a gente pensar numa prática é uma coisa que desafie a gente tem que pegar o objeto do medo e mergulhar nisso e esgotar isso então a prática que é melhor pro medo é a meditação porque você vai ter medos que são medos que você não tem como lidar com isso numa ação né então o que que eu vou fazer eu vou meditar no medo e vou sentir o medo e vou pensar sobre o medo e vou ir até o final do processo então eu começo estou com medo por que que eu estou com medo aí eu vou olhando ai eu estou com medo porque eu acho que eu não vou ser capaz de conseguir entregar o meu trabalho e se eu não entregar o meu trabalho o que que vai acontecer ai se eu não entregar o meu trabalho eu vou ter que ter um enfrentamento do meu chefe e o que que seu chefe representa pra você você vai indo 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 até que você vai entender que aquilo era uma criação da mente e você vai dissolver esse medo a partir da prática essa prática é meditativa que é a melhor prática pra raiva é catarse pro medo é porque como ele paralisa você não consegue nem pensar sobre isso geralmente você já para no primeiro processo da sensação tá bom? deu pra entender? a prática da vergonha é a verdade então assim a gente vai entender onde tá e ai quando a gente tiver o entendimento do medo a gente tem que ter um enfrentamento e qual é o medo do conflito todo medo é o medo do conflito então na vida o que que eu tenho que aprender a fazer conflitar perder o medo do conflito ir até o fim sustentar a minha opinião discutir as coisas brigar se for preciso né eu tenho que me empoderar a partir do conflito porque eu tô tendo o que? uma negativa do conflito o medo o medo me paralisa na ação então eu não conflito tá certo ou não? e ai por não conflitar eu aceito cada vez mais o medo o medo vai te colocar também na ação da vítima né e a vítima atrai o que? algozes algozes que eu tenho medo e medo por que do algozes? porque ele é violento eu entendo que ele é violento porque ele conflita então na verdade o medo é o medo do conflito de não ser capaz de sustentar o conflito tá certo ou errado isso gente? o que que eu não quero fazer de jeito nenhum? conflitar então qual é a minha ação? primeiro esgotar essa energia a partir do entendimento que é o que a mente tá fazendo a mente usa muito medo e depois ter a ação na vida do conflito o que que eu tô negando? o que que eu tô evitando? evitando falar alguma coisa para o meu sócio porque ele vai ficar bravo o que que eu tô evitando? conflito né então quando eu vou deixando essa energia na minha vida eu vou fugindo de todos os tipos de conflito entenderam? sim então existe uma ação que vai te tirar dessa vibração a gente precisa usar mente emoção corpo não é? não tá em todos os níveis? quando chega no corpo tem a paralisação aí eu não consigo falar eu tenho medo de dizer não por que que você tem medo de dizer não? tenho medo de desagradar e ter que viver o conflito não é isso? e quem tem medo não sabe dizer não sim ou não? sim então tá então vocês estão entendendo aonde existe a emoção em que lugar pega no corpo e o por que que essa emoção se manifesta e qual a ação correta pra emoção tá certo? então esse é o caminho da cura adianta tomar medicamento? não sinceramente você acha que adianta? adianta tomar antidepressivo? não adianta gente não adianta porque vocês não entenderam que é vibração o que que o medicamento vai fazer? se pegar assim não oi? não ele vai abafar mas por trás dele o que que tá acontecendo? impedir de curar né? vem pra te impedir de curar você tá negando a sinalização né? você tá embotando o corpo tá dizendo pro corpo que ele é burro de te mandar aquelas mensagens tá dizendo não me mande mais a mensagem de que algo não está bom é isso que a gente tá fazendo então a primeira coisa é conseguir dar conta de receber as mensagens e ser amiga do corpo amigo do corpo entender que o corpo não é o seu inimigo isso não é um problema a questão não é o corpo te mostrando quando você medica você bloqueia neurotransmissores você bloqueia vários processos pra não receber a informação e aí a gente começa a agravar essa inteligência do corpo não é uma dúvida pessoal porque é bem interessante pra mim isso que tu tá falando do medo não querer entrar em conflito eu cresci vendo meus pais pegando muito muita violência em casa assim então pra mim conflito sempre foi uma coisa não quero entrar nisso sabe? me remetir a esse lugar assim de 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 dor então o ponto é eu acessar essas memórias liberar isso pra conseguir entrar nesse conflito? não a sua criança interpretou que a parte ruim era o conflito ela não entendeu que o conflito era a tentativa de resolver então você tem uma interpretação ruim do conflito você não entende que vocês podem gritar brigar e discutir mas que isso vai gerar uma resolução e que ok a senhora sentia que não gerava então mas a interpretação tá errada do conflito por conta de um trauma o conflito ele é necessário não existe não conflitar porque a gente precisa do conflito para resolver as situações então o que você entendeu errado foi que o conflito é ruim por quê? porque você sentia as sensações de medo muito provavelmente e aí você tem medo do conflito quem cava em dúvida com as suas emoções já conseguiu entender o que é que sente mais ou não? eu entendi um pouco mais sim o que você se entendeu de emoção só que eu me sentia diante da situação insuficiente e nossa se eu sou tipo super boa maravilhosa o que que foi rejeitada? o que que não foi suficiente? acho que é um pouco por aí por esse caminho então é rejeição sim e aí você não quer ser rejeitada de forma alguma de fraca oi? porque isso não seja uma forma não queria me sentir de não olhar pra não me sentir fraca porque como você se sente me rejeitada eu entendo e acho que foi o meu mas não sei que eu me embotei bastante então para não ser rejeitada eu tento surpreender eu tento ser incrível maravilhosa inteligente perfeita bonita linda gostosa sensual atraente eu faço tudo isso para não ser rejeitada sim ok então qual é a emoção que eu sinto mais? você sente mais no dia não sei sabe quais sensações você sente mais forte de insuficiência de insuficiência de insuficiência é difícil mas a gente tem que tentar olhar pra ele até o final do curso sim é importante olhar A gente tem um campo de energia Pra isso a gente vai fazer O atendimento hoje Vocês já vão estar muito mais conscientes Das energias que vão ser requalificadas E por que Então é importante Estar consciente disso Eu acho que eu estou muito pequena Oi? Eu acho que eu estou muito pequena Eu explico para a gente Fazer decisões Que eu acho que eu estou muito com a minha criança Então, tudo que você fala Diz eu não sou capaz Dá pra ver que é muito isso Esse lugar de eu não sou capaz Mas esse será que eu vou conseguir Ele fala eu não sou capaz Que decisão que eu vou tomar Não sou capaz De decidir corretamente Eu não sou suficiente Pra ter alguém Que queira ficar só comigo Então, eu atraio alguém Que quer ter duas pessoas Então, é a energia Que está se apresentando mais forte E aí você precisa olhar Qual é a emoção Que é gerada a partir disso A partir da rejeição Que se manifesta na minha vida O que que eu sinto Eu acho que é tristeza Você É você que vai dizer O que que você sente Frustração Porque tristeza É muito difícil De sentir tristeza Gente A gente chama de tristeza Muitas outras coisas O que que é Quando é que eu fico triste Quero saber agora Vamos ver se eu entendo em tristeza Então, você entende que uma grande mudança pra pior é uma frustração e não uma tristeza? Eu criei um castelo ilusório Que eu disse que eu só seria feliz se tivesse essa realidade manifestada Quando a realidade se apresenta de uma outra forma Eu fico triste Não, eu me frustro É uma frustração Eu quebro a ilusão Que foi uma projeção da minha mente Frustração Então, quando é que você sente tristeza Tristeza Porque a gente não sabe nem o que é tristeza Olha só A gente não consegue nem definir as nossas emoções O que são as emoções Quando é que eu sinto tristeza Eu acho que eu sinto tristeza Com perdas reais Que são Não são perdas Sim No processo de morte Gente, queridos O que você disse que é tristeza? O que você disse que é tristeza? Vamos pensar Que vibração é essa? Para mim está relacionado a quê? Dor Oi? Dor Dor física? Você sente uma dor e você sente tristeza? Não Dor emocional Dor emocional A história que realmente Não Paixão Uma coisa que pode me machucar Emocionalmente Aí eu fico triste Faz mais difícil Não Tipo, quando alguém pode te machucar Quando ela frustra as minhas expectativas Eu faço várias coisas Cuido dela esperando que ela cuide de mim Ela não cuida de mim E aí eu fico triste Isso não é tristeza Isso é o quê? Frustração Frustração Vibra Raisa Vocês não sabem nem o que é tristeza, gente Vocês vêm aqui e falam que estão tristes Vamos entender Quando é que você fica triste? O que é tristeza? Eu acho que tem uma roca Chorando e escrevendo assim Já tive É que eu vou falar sem repetir aqui, né? Não Tem que escrever Essa não é Mas a gente tem tristeza na minha vida Eu acho que quando eu vi As pessoas que eu amava Machucar Mortas A morte realmente Te leva pra esse lugar A gente vai entender Por que é que a morte Te leva pra esse lugar Essa vibração Acho que só quando minha cachorra morreu Morte E você? Eu nunca tive uma grande perda assim Através da morte Então talvez eu nunca ter assistido Tristeza de verdade Eu já senti Tristeza de verdade Você nunca sentiu tristeza real Você disse Você disse e você? É É É Quando eu perdi Eu dei minha voz É uma dor diferente? Muito Ok E na perda E na perda de um ente querido O que a gente sente? De verdade Qual é a diferença de frustração Pra tristeza então? Uma anelação Não tem que fazer Exatamente Na tristeza Você tem uma paralisação Real De todas as emoções Na verdade Você tem um vazio Na tristeza Não existe emoção Existe um vazio Um buraco Muito profundo É um buraco Que você não vê Formas De preencher Porque as emoções Elas ainda geram Movimento A tristeza Não é essa vibração Se a gente for olhar O medo Poderia ser considerado Tristeza Porque eu sinto ruim Né? Todas essas coisas A frustração Ela é uma raiva Que você libera No choro Porque a forma Da gente limpar É chorando Na tristeza Você nem chora É verdade? Não chora É tão É difícil Você ter uma ação Na tristeza Que você não tem Nem o choro Quando você Começa a ter o choro É porque você Já está se recuperando Do processo Ela é muito mais Ela é muito mais profunda Então isso que a gente Entende Como tristeza A gente está Chamando de Frustração É frustração É um querer De algo Que eu não posso Mais ter É frustração Com apego Com negação Com várias emoções Juntas E a gente Entende como tristeza E o final E o final Disso É chorar 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 Para liberar Porque são muitas Emoções Que precisam ser Límpas O que é o choro? O choro é A excreção A gente não faz Xixi? Não faz cocô? Para eliminar O que não serve O choro é a excreção Da emoção O choro é Eliminar a emoção Então no processo Do choro Eu já estou curando Essas emoções Que são todas Misturadas E que eu entendo Como tristeza Certo? Mas Se a gente Não entender As emoções Não parar Para pensar E sentir As emoções E entender Qual é a diferença De uma emoção Para outra A gente não consegue Entender Qual é o caminho De requalificar Essas vibrações A depressão Ela não é Uma sensação ruim A depressão É nenhuma sensação É apatia total É nada Fazer Nenhum sentido Alguma coisa boa É indiferente Alguma coisa ruim É indiferente As pessoas acham Que depressão É frustração Ai eu estou muito mal Eu tenho chorado Demais Não A depressão Real Quando eu trato É uma falta De interesse Por qualquer coisa Seria uma tristeza Continuada? Não tem tristeza Não tem nada Não tem estímulo Não tem vontade Não faz sentido Não tem dor É um outro lugar Então muitas vezes As pessoas chegam Para mim Estou com depressão Falei Quem te falou? Meu psiquiatra Não entendeu nada Esse cara Do que é depressão Então Porque não é É um lugar Que você acorda E você fala assim Ai mais um dia Por que eu estou vivo? Mas não existe Essas emoções Na verdade A depressão É a ausência Das emoções Tudo que um deprimido Mesmo Real Gostaria Era de ter Todas essas oscilações Que representam Também vida Olha que interessante Nossa mãe Eu não tinha Depressão apostada Você sentia tudo isso Ah lógico Que você não escreve Nem pela sua cara Estão esperando Você assim Você teve uma grande catarse De muitas emoções Que precisavam ser limpas Isso acontece muito Com as mulheres Do preparo Dessa nova fase Você tem que zerar E o zerar É expurgar Tudo isso É o estar pronta É o limpar Para estar pronta É comum E na minha própria gravidez Várias coisas A raiva É o mais forte Mas a raiva É muito forte Mas vocês entenderam A diferença O fato De eu sentir Muito forte Então se a gente Parar para pensar A paixão Ela deveria ser vista Como uma tristeza Dentro do que Vocês identificam E vocês Dão o significado De algum bom Por quê? Porque foi romantizado Foi uma história Que foi contada E aí a forma Como eu significo isso É diferente E aí eu quero Viver isso de novo Entendeu? E todas essas sensações Estão contidas Na paixão Ou não? Sim Ciúmes Raiva Insuficiência Apego O que mudou O significado Que eu dei A história Que eu contei Então o que muda O significado Que eu dou Para a tristeza Porque tudo bem Então se é tão ruim Assim Por que eu quero Me apaixonar Se todas Essas emoções Estão contidas Na paixão E eu quero sentir Já parou Para pensar? É bom Sentir tudo isso Na verdade? É bom Gente? Não Ou é bom? Não Mas Libera a dopamina Oi? E quem disse Que a dopamina Não está liberta Em outros processos? Transtorno de impulso Não tem Viciado Mas quem disse Que vocês não são Viciadas Nas emoções? Quem disse Que não é O vício Que desencadeia Tudo isso A gente libera Químicas Quatíssimas Eu com a policia E qual é a diferença? A gente libera Químicas Em todos esses processos Então a tristeza E a depressão É a ausência Disso Entenderam? Está claro Para vocês? E vocês aí Na live Estão entendendo Bastante coisa? Nossa Imagina a galera Na live Como no carro Está assim Fica pipoca O que vocês estão fazendo? Assistindo a live Na nu Sai daqui Pelo amor de Deus Agora não dá Sai daqui Mas eu vou sair A flor da pele Com as cantas Eu não entendi Qual é a prática Da culpa Eu entendi Da vergonha Que daí foi Que a vergonha É a verdade Não é mentira É a verdade Mas e a prática Da culpa Vamos falar dela E também Eu queria Eu sou bem Ignorante Leiva Você não é nada A gente Para de falar Eu queria que Eu queria que Eu queria que definisse Se capar Capar? É Todo mundo Deve saber Mas é Daqui a pouco Vai cair a live Falta um minuto E dois minutos Vai acabar a live Vai acabar Gente Putz Tem muitos comentários Não dá para ler Gente Queria Mas você sabe Que tem um jeito De ver depois Eu nunca ponho a live Nesse modo Mas tem Putz Eu sei que tem Depois a gente vê Eu gosto de ler Os comentários De vocês Para poder responder Tem muitas coisas incríveis E aí Porque é importante Que é importante Esse conteúdo Do presencial A gente vai fazer Um atendimento Então Para poder realmente A partir de amanhã A partir de amanhã A gente vai estar liberado Entra em contato Com o Rafa Com a gente E aí dá para a gente Liberar o link Tá bom? O que vocês não entenderam? Então Qual é a prática Da culpa Eu acho que tem Eu acho que tem um modelo Também Na parte Da rejeição Se era um sentimento Que abraçava o outro Ou se era Então Quando abraça o outro E é uma combinação De vários Já gera um psiquismo A gente vai falar Da diferença Dos psiquismos E das emoções É complexo Esse curso Isso que é Que eu abro uma live No meu Instagram Eles estão pedindo Abriu teu live No seu Instagram